Salmo 18 e 19 Seu som ressoa e se espalha em toda a terra O céu proclama a glória do Senhor E o firmamento a obra de suas mãos O dia a dia transmite esta mensagem A noite publica esta notícia Não são discursos, nem frases ou palavras Nem são as vozes que possam ser ouvidas Seu som ressoa e se espalha em toda a terra Chega aos confins do universo a sua voz Seu som ressoa e se espalha em toda a terra O céu proclama a glória do Senhor O firmamento a obra de suas mãos O dia a dia transmite esta mensagem A noite publica esta notícia Seu som ressoa e se espalha em toda a terra